E aí, meninos, tudo jóia? Hoje nós vamos testar mais um game de terror, mais um game nacional. Esse jogo foi feito pelo pessoal da Universidade IMB Morumbi e ele está assim bem na fase de testes mesmo. Então a gente resolveu dar uma fuçadinha para ver como é que os caras estão indo. Então vamos dar uma olhada que a gente tem que valorizar mesmo os caras que fazem jogos aqui no Brasil. Porque quando vem de lá de fora, meu amigo, é uma tacada só. Então vamos lá. O nome é Terror. Vou deixar a descrição lá embaixo, hein? Chernobyl 2020. Um grupo de pesquisas é enviado até o reator 4 da usina para remover do local uma pedra que ainda estaria emitindo radiação. Mesmo depois do acidente anos atrás. A missão da equipe é entrar no reator, descer até o subsolo e pegar a pedra em segurança. Esta era uma missão secreta que deveria ser feita com rapidez e cautela. A equipe se preparou para descer através de uma das aberturas do teto da usina. Quando o primeiro membro da equipe, Hussle, começa a descida, algo rompe a corda e ele caia. Alguns dos seus suprimentos se perdem na queda. A equipe afirma para Hussle prosseguir até o subsolo, enquanto eles encontram um caminho até a pedra. Bora lá, né? Vamos ver. Temos uma lanterninha já de antemão, né? Vamos buscar uma maneira de descer até aí. Nos encontramos na sala central. Merda! Meus suprimentos caíram no andar inferior. Talvez eu possa descer até lá e recuperá-los. Ainda bem que eu tenho comigo o medidor de radiação e minha lanterna. Ah, tá. Então esse negocinho com luz vermelha é o medidor de radiação. Por que esses caras não colocam logo o botão de correr, cara? Ah, olha pra isso. Cacilda. Vamos entrar aqui. Você pode desligar a sua lanterna a qualquer momento, pressionando a tecla F. Ah, e interagir com os objetos com a tecla E. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Com a tecla E você interage, né? E com a tecla F eu desligo. Não, deixa eu desligar. Deixa eu ligar mesmo. O que que é isso aqui? Senhor da glória. E aqui, aqui é uma porta. Abre. Não, não abre. Rapaz. Se você cair num lugar desse aqui, o que que é? Banheiro. Essas partes do banheiro pegam, é? Ó. Pra que eu vou precisar de uma parte do banheiro, né? Simbora, né? Até agora... Meu. Você pode baixar a visão da câmera para ver seu medidor de radiação. Ele avisa quando o local está muito radioativo. Ah, e evitar lugares como este. Até agora, nada, né? O que que é isso? Ixi, ali deve ter radiação. Uh! Não sai fora dessa coisa não! Putz! Cacilda, meu! O que que é isso? Um zumbi? Pera aí. O bicho entrou aqui. Opa. Simbora. Deixa a criatura lá pra trás. Trancada. Não funciona, parece. E essa lá não funciona? Aqui é uma porta. Vamos ver se ela abre. Essa porta de emergência não se abre por aqui. Preciso encontrar a sala de controle. Não mora? Você tá brincando, cara. O que 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 é isso? Essa porta não tá... Será que é aquela porta lá? Eita. Ah, o negócio tá piscando aqui. Será que eu entrei no lugar certo? E a radiação aumentando, cara? Vamos ver se... Não, 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 não. Opa. Entrei numa sala... Cara, eu fui pra sala e nem sei o que tem na sala. As coisas estão tudo despencando aqui. Uma outra porta. Trancada também. Não consigo pegar essas coisas. Pelo jeito, não. Preciso encontrar algum objeto para a alavanca. Como a alavanca para abrir a porta. Oh. Esquecido da radiação. Vai, Hansel, vai. O botão de correr, o botão de correr. Cadê o botão de correr, meu Deus? Oi, 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 oi. Cara, desde aquele outro jogo que a gente testou, que era o pesadelo, não tinha também o botão de correr. Apareceu. Melhorou bastante, cara. Mas aqui a gente já vê, né? Ih, não tem como entrar aí, não. Uma alavanca. Já passou. Que isso? Outro lugar. Não. Também radioativo. Ai, caramba. Mas... Eu andei por lá e não vi nenhuma alavanca, meu. Alguma coisa que sirva como alavanca, né? Banheiro. O que pode servir como alavanca? A gente já entrou aqui. Ah, esse negócio não estava aí, não, mano. Ah. Sai pra lá, Beelzebú. Ué. Ué. A radiação está vindo de onde? Será que eles... Essas criaturas que estão passando... Acho que são zumbis, os caras estão tudo radioativos, meu. Alguém ainda escuta? A situação aqui embaixo é pior do que achávamos que seria. Mantenha contato conosco. Quando estiver chegando, precisamos saber que é você mesmo. Certo. Bom, eu peguei aquele negócio lá, deve ser uma alavanca, né? É pra onde mesmo? Foi aqui que eu encontrei aquele monstrinho lá, meu. Eu vou usar isso aqui pra dar uma paulada nele, meu. Era aqui, né? Essa porta aqui abriu. Ah, e aqui que tem radiação. Vai, 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 Russell, vai, Russell, vai, Russell. Vai, Russell, vai, Russell, vai, Russell, vai, Russell, vai, Russell. Chegamos. Ih, ah, é aqui. Deixa eu ver. Hum. Ué. Ah, parece que a radiação aumentou nesse corredor. Melhor encontrar outro caminho. Será que abriu aquela porta ali, então? É onde tinha, né? Vamos ver. Ou do outro lado. Porta velha, rapaz. Ah, o barulho da porta, mano. Vamos entrar. Ah, putz grilo. Que que lá? Sai fora, mano. Corre, cara. Corre, cara. Socorro. Socorro, socorro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Meu, 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 meu. Ah, dá licença. Eu não sei o que me pegou aqui, cara. Ah, a gente voltou lá na... Vale início. Tá bom, meninos. Vou deixar aqui. É... Já deu pra dar um susto, né, meu? Mas vou deixar aí pra rapaziada testar e ver se gosta também. Falou, meninos. Obrigado pro pessoal lá da faculdade aí, né? E... Boa sorte no game. Já deu pra dar uma testada sim. Fui, meninos.